E aí, sei lá! 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 Don't beisst Arts, divulguise. E aí, sei lá! E aí! E aí, sei lá! E aí, sei lá! Eu não sou mais feliz! O que? Eu tenho que dizer que eu não souberto. Que loucada! Eu nunca vi ver o que eu souberto. Eu tenho medo! Eu não posso respirar! Não estou com medo! Não estou com medo! Eu não posso... Por que? Não estou com medo! Stop! Stop! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?